O homem que não tinha nada Tinha de tudo, artrose, artente, diabetes e o que mais tiver Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo E mesmo sem ter quase nada ele ainda tinha fé O homem que não tinha nada tinha um trabalho Com um estregão limpando aquele chão sem fim Mesmo que alguém sujasse de propósito a sua alma Ele sobe alegremente e dizia assim O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar O homem que não tinha nada tinha Mari, Zeque, Maria, Flor, Marina, Mário, quero seu menor Um tinha nove, uma doze, outra dezessete, a de quarenta sempre foi o seu amor maior O homem que não tinha nada tinha algum problema Um dia antes mesmo foi cortada a sua luz Subiu no posto experiente e fez o seu esquema E mais a noite reforçou o pedido pra Jesus O homem que não tinha nada seguiu sua trilha O mesmo caminho, o mesmo horário, mas foi diferente Viu pra casa pra dizer que amava sua família Acho que ali já percebi o que vinha na frente Um homem que não tinha nada Encontrou um homem que não tinha nada Mas isso tinha uma faca Queria o pouco que ele tinha ou seja nada Na paranoia, a nóia que não ganha de a faca O homem que não tinha nada, agora já não tinha vida Deixou pra trás três filhos e sua mulher O povo queimou pneu, fechou a avenida E escreveu no asfalto saudade do Josué O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei Ninguém tá sabendo, então me deixe tentar O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei Ninguém tá sabendo, então me deixe tentar Ninguém tá sabendo, então me deixe tentar Ninguém tá sabendo, então me deixe tentar Ninguém tá sabendo, então me deixe tentar